Quem não ama uma farofinha de bacon com cenoura acompanhada daquela carne assada de panela, de forno e na churrasqueira também? É super fácil de fazer em menos de 10 minutos, você prepara por aí. E eu sou a Tata Medeiros, sim, bora que eu vou te mostrar como preparar essa delícia. Na panela já aquecida, eu vou colocar 150 gramas de bacon cortado em cubos. Sabemos que o bacon já elimina a óleo enquanto vai fritando, mas como é para a farofa, precisamos de um pouquinho mais. Então coloca um pouco de óleo e espera esse bacon ir fritando até começar a dourar. O bacon está quase fritinho, vou acrescentar duas colheres de sopa de manteiga para dar mais uma saborizada na farofa e um dente de alho. Aí sim eu espero o bacon terminar de ficar dourado antes de colocar o restante dos ingredientes. E aí com tudo douradinho, vou acrescentar uma cenoura média ralada na parte mais fininha do ralo. Dou mais uma misturada para umedecer essa cenoura com óleo. Chegou a hora de adicionar a farinha. Tenho aqui dois copos americanos e meio de farinha. Vou colocando aos poucos e misturando. Aí se eu for misturando e achar que a farofa ainda está muito úmida, eu adiciono mais. Por isso o ideal é sempre colocar a farinha aos poucos, porque tem algumas farinhas que são mais secas, outras que são mais úmidas. Então para você não ter uma farofa seca, porque normalmente farofa seca não é legal. Aqui vai ficar na medida perfeita, dois copos americanos e meio. Para a minha farofa. Aí sim, eu dou uma torradinha nela aqui em fogo baixo, depois de ter adicionado a farinha, por pelo menos um minuto. Mas também já posso experimentar para ver se está bacana de sal. Para mim precisa de um pouquinho de sal. Então coloco mais sal. Porque mesmo que o bacon é salgado, como o processo de adicionar farinha é rápido, ela não pega tanto sabor. Então o sal é para ir dosando aí de acordo com a sua preferência. Ó gente, a farofa já está pronta. Então é só desligar e colocar no refratário que você vai servir. E ao lado daquela carne assada, no churrasco, como você preferir se deliciar dessa farofa de bacon com cenoura. Olha como ficou uma lindeza. Deixa eu pegar aqui, ó. Olhazinha. Para você ter a noção da textura, como é que ela ficou. Hum, simplesmente perfeito. Pensa no sabor. Já experimentei lá enquanto eu colocava o sal. Maravilhosa. Ó, lembre-se, se gostou, compartilha. Se inscreva se é novo aqui no canal. E faça também, porque fica supimpa.